Instalação elétrica aqui pronto, com ar condicionado, essa caixa aqui, ela traz direto do padrão, já que o QDC aqui não dava colocar onde juntou, e também aqui ficou mais fácil a gente passar a fiação né, ela vai seguir aqui na canaleta, o rodapé, e vai sair no QDC.com do outro lado, vou mostrar pra vocês, vou mostrar também o QDC ali, porque aqui a gente não colocou no QDC, a gente não colocou aqui no QDC, porque o QDC é muito, muito pequenininho aqui né, um disjuntor cinema ainda né, ó, a propaganda aqui ó, vou mostrar do outro lado ali como é que tá, a tubulação, ali ó, a canaleta né, ela chega aqui, só aqui, antes de vir pra cá, ela vai ali fora, no transformador, porque aqui vai ser instalado um alho split, e aqui a casa é só 127, então precisa ser transformado pra 220, então a primeira caixa, ela protege a fiação toda que vem até aqui, e vai proteger o transformador, aqui esse disjuntor vai proteger o ar condicionado, né, vai estar aqui, agora é só aguardar a empresa de refrigeração que vai vir, que vai fazer a instalação do ar condicionado, por isso aqui é assim mais ou menos, né, aí fica, provavelmente, a evaporadora ali, e a condensadora, aqui é assim mais ou menos, então colocamos o transformador aqui, e é isso aí, mais um serviço aí.